MÚSICA 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 atacou, Valeusca recupera Claudinha, Claudinha com Braille Martínez no duelo das opostas, ela veio pra cima da Tandara, é ponto do Praia Clube Suelen, Claudinha pela saída, Braille Martínez absoluta na bola de categoria no saco que pode dar a vitória ao time do Sesc Rio Braille Martínez, voltou, mas salva a pele do Praia 24-21 lá fora então a Jusceli pra recuperar olha o contra-ataque do Praia, Claudinha Braille Martínez, pancada na bola desce no sexto ponto da Martínez no sete fez toda a diferença Fabiola pra Tandara, recuperação é da Carol, Claudinha de novo pra Braille Martínez tá demais, tá demais a Dominicana e essa estou dando conta que não viu galera paciência, o tio pede paciência aqui, bola de ataque que mais uma vez funciona é o sexto ponto do time de Uberlândia um nesses últimos pontos disputados Claudinha, meio fundo pra ele finalmente saiu daquela inércia o time do Praia Clube fez um atalho Drusilla sacou na Laís a bola rodou Claudinha na manchete com Braille Martínez Fabiola a bola é sempre complicada quando dá deslizada na rede olha o troféu de campeão da Copa Brasil muita participação da galera Braille Martínez no bloco com a Tandara esse duelo tá especializando no toque Drusilla espetacular no meio o Jussiere Bridaroite apontou Galay levanta com Braille Martínez reação Piola bola no meio fundo pra Drusilla ela empurra lá no fundo da quadra Daroite com Laís de Laís pra Braille Martínez vai precisar muito o Praia Clube dela sacando aqui embaixo na Daroite manchete da Claudinha Braille Braille Martínez desceu Tandara Fabiola bancada da Amanda Laís no esforço imenso bota em jogo Braille Martínez categoria da Carol veio em cima da Drusilla o ataque da Amanda Claudinha com Carol na manchete Braille vai ter que se virar num duplo tem muito talento essa Dominicana sobra Oi pessoal eu sou o Breno muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser ver mais não esqueça de se inscrever no meu canal e também se preocupe de assistir meus outros vídeos e me suportar em meus redes sociais um abraço e até mais até mais galera tchau 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 tchau